O mundo é um lugar estranho. Principalmente na estrada. Sim, sim, muitíssimo estranho. Isto é a estranheza que não acaba neste mundo, não é? Para não dizer outras coisas piores. Enfim. As neiradas mesmo, na estrada. Coisas assim, sim, 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 sim. Como bandido. Às vezes há pessoas que chamam bandido umas às outras. Sim, sim. E mostram assim o punho. Uns aos outros, não é? O punho, não é? Manda assim uma mãozinha. Sim, sim. Bom, há coisas que de facto não conseguimos explicar e muitas delas, lá está, acontecem no trânsito. Como, por exemplo, o aumento exponencial da nossa impaciência e da nossa agressividade quando estamos ao volante. Não sei se reparas que normalmente nós ficamos mais... Sim, sim. É o chamado irritadisso. Aham. Cairmos mais irritaditos. Sabes que eu ando muito no trânsito. Eu na ótica do utilizador percebo muito. É? Sim. Boa, boa, boa. Costumamos dizer para aquelas linhas de apoio e tudo ao condutor, não é? Bom. Isso existe. Deve existir. Por exemplo, aquelas linhas de apoio ao trânsito e aos acidentes na estrada e por aí fora. Enfim. Certamente existem as mais diversas teorias para explicar esses comportamentos humanos. O fenómeno para o qual eu ainda não conseguia arranjar a explicação. Até hoje, não se prende tanto com o comportamento das pessoas em si, porque eu acho que esse não tem explicação, mas sim com o trânsito em si. O próprio mentido, o trânsito. Então. O tráfego automóvel. Porquê é que sempre que estamos no engarrafamento? Isto pergunto eu. Está bem, Daniel. Porquê é que sempre que estamos no engarrafamento? A faixa, a nossa faixa, aquela onde nós temos, é sempre a quem anda menos. Mas será que é? Sim, de uma forma mais devagar. É, é, é. Não é uma questão de perceção. Não, não, não. Não vem da nossa, lá está, impaciência. Muitas pessoas são como tu, Filipe. Pois. E acham que é coincidência. Eu sempre assumi que sim. Acham que é coincidência. E eu até aceitava bem essa explicação. Aceitava-me muito bom grado. Mas tu não acreditas em coincidências? Não, não. Eres como a Margarida Rebelo Pinto. Não, não, não. É verdade, sou coincidência. Não há coincidência. Só não escrevi um livro com esse título. Mas não fôssemos nós, porque nós estamos constantemente a desafiar e a provar que essa teoria está errada. Sabes? É que sempre que mudamos de faixa, portanto, temos uma faixa, é aquela que não anda. Mudamos faixa, a nova faixa onde nós nos metemos automaticamente passa a ser mais lenta. Logo. É imediato. Logo. E aquela onde nós estávamos, começa um... Mas sempre, 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 Daniel. Sempre, sempre. 100% das vezes. Olha, eu juro. Fizeste um estudo. Eu seja ceguinho e eu já não vejo bem. Eu já não vejo bem. Estou certo que não sou o único a sentir isto. Atenção, a minha questão é como é que isto acontece? Como? Como é que o tráfego automóvel sabe em que faixa é que estamos ou que acabamos de trocar faixa de rodagem? Será que há um tipo lá atrás, o chamado bufo da estrada? Sempre que vê alguém trocar, há pibas. Olha, olha, o gajo trocou de faixa. O gajo trocou de faixa. Para essa, a branda. Mas não fica só lenta para ti. Há outras pessoas que mudam para a faixa oposta. Pois, e eu bem vejo a forma como o tipo está na frente, olha pelo espelho para mim. Tipo, pronto, este gajo trocou de faixa, agora esta trocou lenta, não é? Pronto, mas muito lá está. Muitos podem continuar a pensar, Daniel, e sempre são tu, e não sei o que mais, como é que sabes que a fila onde está é realmente a mais lenta? Como? E é neste momento que eu percebo com o assustador os nossos comportamentos são. É que antes de mudar de faixa, reparem nisto, eu decoro a cor, marca, modelo e matrícula do carro que está à minha frente, não é? Pois é, pois é, isso é tão verdade. E depois mudo de faixa e vou controlando a minha missão em relação àquele carro. Sempre a topalo, sempre a topalo. E estou sempre a travar quase em cima do carro da frente para dizer Ah, não, não, a minha está mais rápida, malandro. Isso é tão verdade. Onde é que tu vais? Onde é que tu vais? Quão doentio é que isto é? É que há tantas o tipo desse carro. Deve estar a pensar que nós estamos a segui-lo ou isso, não é? E pensa, pronto. Não, não, sabes o que é que acontece? Ele fez o mesmo. Ele também está a reparar no outro que está na outra faixa. Ou então imagina que o tipo que está no outro carro de facto é um espião e de repente saca-se de uma pistola e ele aponta-me. Calma. Nunca se sabe, sei lá. Isso não, é um filme de ficção científica. É só o trânsito. Não, mas é só um filme de ação e espionagem policial, não é? A verdade é que eu olho para trás e eu nunca ganhei esta batalha. Eu fico sempre a perder. Às vezes até me memorizo que atrás de mim, há uns 10 carros atrás vêm tipo aqueles camiões com figuríficos que vêm por cima de mercados. E até esses te passam à frente. E quando chega a minha saída vejo que ela já vai lá ao fundo. E é muito irritante. Às vezes gostaria de ser mais corajoso de tensão e de colocar-me no meio de duas faixas. Que era para ver o que é que acontece. Ou então manter-se estoicamente sempre na mesma, vá. Não, mas isso... A dada altura ela há de ser a mais rápida, Daniel. Vão-se sentir frustrados e vou desistir. Calma. Não vou resistir. Não, não. Agora, se eu me meter entre duas faixas isto é uma clara luta isto é uma mensagem que eu estou a transmitir ao sistema. Estou a pô-la em causa. E agora, malandro? Qual é que é a mais lenta? É da direita ou da esquerda? Eu acho que meter-se no meio não é boa opção, Daniel. Não é boa opção? Vais levar com outros em cima vais bater noutros carros. Contra muito o motociclo. Isso é verdade. Ah, compra uma mota. Óbvio, comprar uma mota também é uma boa solução. Compra uma mota. Mas depois o chassi da mota é como que eu ia dizer é o meu corpo, não é? E eu não me senti à vontade. Há motas para o teu tamanho. Nunca vista. Pois há, pois há. Sim, sim. Só que quando tocas em algum sítio ou quando cais é o teu cotidinho que vai... Já percebi. E não a mota. Outra coisa que me acontece sempre é ter o pensamento repentino de então e se eu me armasse em carapal de corrida que é um carapal de capacete no fundo Ah, exato, sim, sim. E me atrasse de cabeça para a berma e começasse a estar lá por aí fora. Qual era o pior que me podia acontecer? Já vi pessoas a fazer isso. Pois já vi. O pior que pode acontecer é alguém buzinar-lhes. Pois já vi, mas para esses tipos não, não. O pior que pode acontecer é lá à frente há uma paração stop. E eles ficarem parados. E eu penso sempre era bem feito que lá à frente tivesse um carro da PSP. Mas normalmente não está. Mas já vi acontecer, por acaso. Mas as chicas e rima vão rir. E rima vão rir. Rista vão rir. Sim, sim. Mas sabe o que é mais frustrante, Filipe? Diz. É quando depois de horas na fila o trânsito começa a fluir normalmente e nós chegamos àquela parte em que já não há trânsito e percebemos ou não percebemos porque não encontramos evidências de explicação porque é que o trânsito estava tão lento. Percebes? Nada. De repente começamos a andar. Não há explicação. Estão a gozar comigo. Estão a gozar comigo. Estão a gozar. It's a dangerous world out there. It's a small world after all.